Estava eu, lindo, pleno, aqui na Island Mirage, na Ilha da Miragem, que ela basicamente é uma ilha, é o evento mais difícil de ser gerado aqui no Blocks Fruits, aonde pra ele ser gerado você precisa estar no barco e essa ilha vai aparecer. Essa ilha, ela aparece e fica por 15 minutos, você sai de perto, ela vai desespawnar, e enfim, é isso de que me deparo com uma coisa, basicamente existem várias frutas aqui dentro do Blocks Fruits, desde místicas, lendárias, enfim, mas todo mundo quer, todo mundo sabe e todo mundo tá atrás sempre delas, das maravilhosas, das queridinhas, cadê, 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 cadê minhas frutas aqui, as míticas, mas existe uma fruta que muitas pessoas, que ela é lendária e que muita gente esquece dela, pelo fato de que, mano, ela é bem difícil de vir, eu confesso pra vocês que eu acho que desde quando eu comecei a jogar Blocks Fruits, ela veio, tipo, duas vezes, sendo que eu já peguei mais vezes outras frutas do que ela. Tô falando nada mais, nada menos, do que uma das frutas mais esquecidas, eu acho que a lendária mais esquecida de todas, no caso, a pau, mano. Eu posso comprar ela aqui por 2 milhões e 300, que é a fruta da pata, inclusive eu tenho ela por 300, eu tenho ela, a maestria, e, cara, é uma coisa curiosa, porque é bem difícil você ver alguém com ela e ainda mais ver alguém com ela com 300 de maestria, porque ela não é uma fruta tão apelona assim, ela tem suas limitações e, além de tudo, ela é uma fruta que, pra quem é iniciante, é bem complicada de talpando. E como acontece que tem a dificuldade dela, o pessoal também, que é Balth Hunter, acaba não utilizando muito ela, porque existem frutas melhores. E essa fruta acabou caindo no esquecimento de muitas pessoas, né? Ela é a fruta aí do Bartolomeu Kuma, né? Todo mundo sabe, todo mundo até ficou com raiva dele, bem no começo lá, quando ele acabou separando o chapéu de palha, Então, mano, foi assim, foi uma fruta que marca bastante, então hoje a gente tá aqui pra comer ela, experimentar e mostrar pra vocês os poderes que a fruta pau ou pata esconde. Calma, eu sei que muita gente também vai falar que eu sou maluco por ter trocado a pau pela leoparde e simplesmente ter comido ela quando eu tinha leoparde em mãos. E eu sempre sonhei em pegar a leoparde, mas gente, eu não via mais sentido em ter a leoparde. Eu queria sinceramente muito pegar o meu dinheiro, os meus próprios robux, investir e talvez tentar comprar todas as frutas, mas é muito caro. Talvez eu comece comprando algumas e isso a gente vê mais pra frente. Afinal, porque a leoparde pode ser legal, mas eu também tenho que seguir as minhas coisas e ir atrás de outras frutas, não é mesmo? E bom, hoje eu tô aqui pra falar da pau, a conhecida como Nikkyu Nikkyu, não sei se é assim que fala, Nikkyu, 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 a Nikkyu, Nikkyu no Mi. Conhecida como a fruta da almofada, traduzido do japonês, então basicamente ela é a fruta da almofada. Ela dá aos seus usuários a palminha, que eu não sei se aqui mostra, aqui não deixa com a palminha, mas ela é uma fruta muito interessante, ela é uma paramessia. E ela é uma das únicas paramessias, tipo uma das poucas, se não me engano tem mais três ou quatro, que mudam a forma do corpo do personagem permanentemente. Você vai falar, ah João, tem a Buda, mas a Buda você transforma e se transforma. A pau você sempre vai ter o negocinho da pata, né, tipo como se fosse a almofadinha da pata, entendeu? Então sempre o usuário vai ter aquilo. O Kuma não tem porque ele sempre tá usando as luvas, então ele tira a luva pra poder fazer a batalha. E ao contrário que muitas pessoas pensam, você não pode sair se teleportando instantaneamente por aí, tipo, igual um maluco. Não, o Kuma só simplesmente bate na pessoa e manda ela tão longe, tipo, parece tão rápido que ele teletransportou a pessoa. A pau, ela é uma fruta bem interessante, pelo fato de ser uma paramessia e pelo fato de você amortizar, sei lá que eu posso utilizar essa palavra, você consegue fazer coisas absurdas com ela, porque ela é uma fruta que ela repele tudo que ela toca. Então, tipo assim, não é que ele solta um poder, é que ele repele o ar. Vocês já vão entender isso melhor. E pra você cauterar alguém com a pau, basta amarrar as mãos dele, né, mas não vai ser uma tarefa muito fácil, porque é o único lugar que realmente vai funcionar, só as palmas da mão. Mas vamos lá, mano, a pau, ela, aqui dentro do jogo também, ela é a fruta que mais tem range. Então, tipo assim, pra vocês terem uma noção, deixa, ó, tem aquele, ó, o Capitão Tritão tá lá, vamos ver se a gente consegue acertar ele, ó, joguei. Ó, não chegou, mas mesmo assim, cara, muito longe. E se vocês forem prestar atenção, é um ataque que eu, é, ele bate no vento, ó, ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Bateu no vento e surgiu a patinha. Além de tudo, é, o dano da habilidade dele, essa aqui, a habilidade é, tipo, literalmente tá empurrando o vento, repelindo o vento e você consegue bater em gases, ar, mano, um monte de coisa. E além de tudo, você ainda consegue repelir a dor física, ou seja, então você consegue tirar a dor das pessoas, que no caso é a tortura, que é a habilidade de 300, que, mano, ó, você joga aqui e o cara fica ali, ó, tomando dano, ó. Você, tipo, meio que pega a dor de uma outra pessoa e joga pra, olha isso, mano, ó, 4 mil de dano. Aí a gente pode jogar aqui o Z, a gente também pode jogar o X, nenhuma habilidade dele é de segurar. E a gente tem a pata nuclear, que é essa explosão. O F, que é a locomoção, não faz nada, ó, não dá dano. Então, tipo assim, o F, meio que ele só se serve pra você se locomover. Ela é uma fruta interessante, né, não é uma fruta que os ataques voltam rápido, eu, pra ser bem honesto, acho que a pau merecia ter um despertar, acho que ela merecia uma atenção a mais. É uma fruta aí que muitas pessoas gostam, porque a história do Kuma, na minha opinião, é simplesmente incrível. Então, a gente começa o dia no ele no final, né, mas, como eu falei pra vocês, ela tem um range muito grande, ó, então eu posso acertar lá e eu vou tentar dar um combo com ela, né, sendo que o repelir, é... Eu não sei se se usarem uma habilidade em mim, eu consigo repelir a habilidade. Ó, eu vou tentar aqui usar o Z, o X, a explosão e agora, cadê o V? Peraí, eu consigo repelir? Não, não consigo nem dar dano, eu queria repelir. Nossa, passou por ele. Nossa, fui muito longe. Nossa, e fica a marquinha nele. Deixa eu ver se passa e pega aquele outro lá. Ah, ela meio que vai... Tá ligado, tipo, pra onde mais ou menos eu marquei, mas não alcançou, não. Meu, eu queria realmente descobrir se isso aqui repele algum ataque. Eu acredito que não, né, até porque pra acertar isso aqui, acho que o jogo não tem, mas o ataque seria repelir, né? Eu acredito que isso poderia talvez funcionar, mas como eu disse pra vocês, acho que não. Eu até tô dando uma pesquisada agora no próprio wiki do jogo pra ver se isso, tipo, realmente pode repelir os ataques, né? Porque vai que, eu acho meio difícil, mas ó, o usuário se lança no cursor de onde o mouse indo mais longe. Então, tipo assim, não repele. E, tipo, vamos ver se vai mais longe que o TP, ó. O TP, a gente não consegue alcançar a parede ali, mas o F a gente consegue ir, mesmo não alcançando, tá? Eu quero ver se eu mandar pra um... Ah, é porque o F vai independente. Mas, ó, eu quero fazer um teste e o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tentar clicar o mais longe com o F, ó. Eu tô aqui, vamos ver se eu consigo ir até ali. Ó, eu parei. Ixi, acho que não vai ter como marcar, mas eu parei um pouquinho mais longe aqui. Vamos ver se eu consigo passar da marca, porque se eu conseguir passar da marca que eu tava ali, quer dizer que o teleporte é mais longe, ó. É, o teleporte é mais longe que o F. Mas é um combo bem interessante, né? É, eu acho que a melhor maneira de você usar a pau seria começar com a tortura, depois começar com a explosão, pra não dar tempo do inimigo se recuperar. E usar aqui, ó. Deu mais ou menos ali seus 12 mil de dano, se bem que eu errei um pouquinho do X. Eu, sinceramente, cara, muitas pessoas acabam não utilizando ela. É, eu tenho alopada já faz um tempo. Eu não lembro exatamente quando foi que eu simplesmente acabei, é, comendo ela. Não sei em que ocasião. Mas é uma fruta que, pra mim, veio pouquíssimas vezes. Inclusive, se eu for ver aqui no meu inventário, eu tenho ela... Eu só tenho uma dela. Oxe, por que que ela tá com exclamação? Ué? E eu só tenho uma dela. Eu devo ter comido ela uma vez, duas vezes no máximo, que foi a quantidade de vezes que eu peguei. Depois disso, não veio mais nenhuma. E, ó, veio uma barreira. Eu, ultimamente, ando tendo bastante sorte e no meu radar de fruta já veio três terremotos seguidos. Mas a pau é uma fruta que ainda tá fora do meu radar. E, mano, eu tenho quase certeza que, provavelmente, se eu falasse de uma das lendárias que você provavelmente não lembraria, seria ela. Porque, afinal, a gente começa aqui com as lendárias com a fruta do terremoto. E, se a gente for pegar aqui em comparação no vendedor, porque eu não lembro se eu tenho todas as frutas no meu inventário a partir do lendário. E a lendária é a partir de um milhão, ou seja, terremoto. A terremoto já é uma fruta que vem com mais frequência. Então, provavelmente, você já deve ter comido mais ela. A Buda, uma das melhores. A String tem despertar. A Fênix tem despertar muito boa. A Raelâmpago, né, que é a Borburinho, que é, no caso, a Rumble, tem despertar. A pau não tem. A gravidade, ela já começa... Ela não é mítica, né? A gravidade não é mítica, né? Não, a gravidade já é mítica. Então, ela é uma das únicas... Mano, ela é a única fruta lendária que não tem despertar. Então, é injusto. É injusto. A pau merece, sim, levar um carinho. Merece, sim, uma consideração. Porque essa fruta é interessante. O personagem é mais interessante ainda. Mas, afinal, quanto será que vai ser o despertar da Buda? Da Buda, não. Da pau. Tava com a Buda na cabeça. E uma outra coisa que eu queria perguntar. Comentei. Você gosta ou não gosta da pau?